A CIDADE NO BRASIL Hoje a gente vai jogar de valyra É isso É isso É isso É não, hoje eu vou fazer Artane e Joana Vala carota de valyra Contra vala nova Duas pessoas com pouco HP Um mala Dois malas na verdade Tá Vamo pegar o slow Ah Tá, você fica aí no Boston Eu vou subir Ah Provavelmente, no level 1 a gente não pode ligar isso aqui no começo Quer dizer, poder pode, né Mas não é tão bom Tem mais galera que não tem não Ah lá Ah Porque no nível 1 a gente provavelmente vai abrir com o stun ou com o silence, tá? Então a gente quer stunar depois do... Não, Joana Depois do stun é que a gente vai meter o slow É, então a gente tem que tomar um pouco de cuidado de não ligar isso aqui no começo Ahn Abraço 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 O duro é que quando você joga de negro invisível E você mata pessoas no começo do jogo As pessoas levam pro pessoal O que não é legal, tá? Porque não tem nada a ver, velho Isso aqui é um jogo, a gente tá jogando videogame E pronto, é isso Ah Ela foi um pouquinho lenta Leve, 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 leve Aqui, pega a orb aqui, ó Isso, garoto Vamo Matar o bicho Ixi Ixi Não é necess... Novinha do céu Não, não Sai, só sai Só sai Só sai Sai, por favor Sai Meu Deus Nossa tio, você vai ficar? Não, você vai morrer Não, não vai não Dá uma licença aqui Agora eu liguei mesmo Porque é pra ter certeza que eu vou matar Ai, saí Por favor, mata o bicho, mata o bicho, mata o bicho, mata o bicho, mata o bicho Ah, meu Deus Jesus Cristo Jesus Cristo Jesus Cristo Eu estou aqui Mato o Ghazlo Mato o bicho agora A vala vai pra base Tira alto o cavalo Não, não precisa Já deu Já deu Já deu Can you stay top? Thank you Não, 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 não troca de lugar Segura, segura o cristal aí Pensa para os meus realms insertos Péssima ideia, péssima, péssima, péssima Mas pensa numa ideia ruim Não, você volta Você volta, esse é o problema Agora a gente vai pegar isso aqui Vocês não param de dar o é Como vocês são chatos Eu quero aquele coração Tio, tio Eu não posso fazer nada aqui embaixo Tão batendo esses bichos aqui Eu vi Tá É, agora a gente tem que tomar Co... Doi pra doida Um pra um, quer dizer Dois não que eu não sei contar Ih, o Ghazlo pegou o super mercenário Oh Super mercenário Abraço Pô, sai daqui Sai daí, sai daí, sai daí Esse negócio do Ghazlo bate Esse negócio do Ghazlo bate Bate Eu tô falando que bate Você vai morrer do Ghazlo? Eu quero deixar claro Que você vai morrer do Ghazlo? Pega de coração Nossa fortuna dizia Ele é um pouco fã de apanhar Não sei se vocês perceberam Não, aqui, 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 aqui Não, não tem por que ir lá, não Você perdeu o que lá? Você sabe o que tem lá? Tá cheio de negros Uns 15 negros lá 15 negros é... É bem ruim Sabe o que tem aqui? Falta de HP Muita falta de HP Olha lá A gente tá uns 3, 4 segundos atrás Não mais Não mais Eu tô sem HP Ai, mano Nossa Fodeu Fodeu Nosso time tá falecendo Mata Eu preciso matar Nossa Não, 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 não Ah, tá aqui F*** Eu vi, eu vi, eu vi, eu vi Deixa eu pegar isso aqui Eu quero muito limpar isso aqui Mas eu não consigo Eu quero de coração aqui Opa, outro Ai Legal que o cara tá se pegando o negócio de... Eu vi, eu vi, eu vi Ah, tá aqui Não fica brava Não fica brava Não fica brava Sei que apareceu ali A culpa não é minha Se você parar pra pensar Eu não tenho nada a ver com isso Por exemplo, o Gaslock Tipo, a culpa é minha? Não, ele que ficou Entendeu? Eu não gosto que as pessoas Levem algo que a culpa Cai pra eles E pra mim Eu não tenho nada a ver com isso Não tem nada Vocês vão querer levar o Farshan F*** F*** Nossa merda do céu Nossa merda do céu Nossa merda Vazou Pediu pra vazar Vá Pediu pra vazar Vá Pediu pra vazar Vazou O bot Tá caindo Do Vai cair I I Por que vocês 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 Foram Não? Ragnaros do céu Aqui 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 Olha o life do cara Tá ok ali Não Tá bom A tia tá aqui Agora a gente quer isso aqui que teletransporte Putei se eu tenho Bem nova Ei 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 Calma lá tio Sai 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 Ah tomou o stunt a culpa não é minha não é minha não sei morreu eu 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 não estou aqui são 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 Esse futebol... Eu sou a blade na escuridão. Eu quero afetar a bola. Ela está meio morta já. Nossa! Não vai passar a game. Eu tenho que ficar visível pra tirar ela do invisível, vocês entendem? Tudo bem, acontece. Não, sai dai. Não, sai daí! Não, não, não. Não, não. Não, não. Eu não sei se você está por medo além do mesmo corpo. De verdade. Ah, não, não. Não, não. O que é isso? Vou matar agora o Ragnarus Deixar invisível O que é que ele é bem legal O Ragnarus vai matar o Pojo Não vai não, eu vou matar ele Por favor, mata o bicho Gente, toma cuidado Onde anda, por favor Vem, conta o Ragnarus As escadas estão em frente Vocês estão andando no meio do mapa Tipo, no meio do mapa é... Petsch Petsch Não tá aqui não, né? O Ragnarus O Ragnarus A gente tacou até agora, né? Eu sei que aquilo é bom pegar na ordem Mas não vai dar Aqui no top Top Todo mundo Ai Puta, quem fez? Quem sabe quem é que fez isso? Fudeu 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 Não 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 Quase que a gente perde o Ki para nada Nossa, quase que perde o Ki para nada Puta merda Puta que pariu Vocês nem viram, né? Vocês nem perceberam o que eu fiz Tipo, muito obrigado Valira por salvar o Kibe Nossa, nossa Valeu, Valira Você salvou o nosso Kibe Só que eu não vi Então, deixa quieto Ah Uh Eu tenho que soltar a fumaça logo Porque senão ela solta o triple teto em minha ultimamente Tá vendo? E ela tá aqui Vão, tchau Tchau Eu vou entreguei este round de sua opção Eu sou notificada Eu sou um ataque Eu vou defender o top Não Não tem mais não Não tome A nova tá aqui Então A gente precisava matar mais uma pessoa Ela tá aqui? Não, ela tá no baixo O que é que a Vale... Ah, a Vale pelo menos matou Matou ela pelo menos Vamo pensar pro lado do Toshiba Nice Niiiice Hummm, não, 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 acho que aí se pá foi muito Isso, fica aí, fica aí Fica aí Hummm, tudo bem Não, ninguém Ou quem, galera? Alô Eu tô aí, será? Não Fui Nossa Que damage Nossa, socorro A nova podia até agora ter ido matar o nosso Keep ali, mas ela não foi, tá ligado? E os bichos do Gaslow estão regaçando aqui, ó Nossa, eu não vou aí não As torres, os cara, os cara, eles, eles, eles não sabem o dano que a torre do Gaslow Vamo 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 Maduro Vamo 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 ulu Vamo Nossa, essa bala aí E aí, o que o cara tá sendo fazendo? O que o cara tá sendo fazendo? Nossa, velho do céu Caiu uma marreta Lá do alto Falou Falou, falou, falou Ah, a nova tá aqui, né? Ela tá aqui atrás Não Podia ter matado Fodeu Uh-oh Ai, o Ghazlan não morreu, eles ainda vão matar o... Não, tá muito... Sai daí, sai, 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 sai daí Sai daí Sai Só limpa o Wave, só limpa o Wave Eles tão tudo aí, eles tão tudo aí Eles tão aí Calma Ah Um segundo, dá tempo Dá tempo, dá tempo, dá tempo, dá tempo Calma Espera, 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 espera Ei, espera Calma Ei, 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 ei Aqui Perfeito Vai Nossa Tem tanto creep Eu preciso naquela vala Nossa A vala vai morrer Ai, salvei a vala Nossa Eu acredito que a miga saiu Eu não acredito que a miga saiu Ela tá dando TP Diz que ela tá dando TP Tipo aqui assim Ou aqui assim Não Não tá dando TP Nossa, ela tá ali, velho Nossa, ela tá aqui Nossa, a miga é mó macho Ai 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 Nossa, essa nega causou, velho Achei que ela tinha ido pra base Falei, ué Nega com 40, 30% de HP Tipo É, tem que defender isso aqui Desculpa Uma nova agendinha Uma nova que tá pra matar a vala Será? Cegar 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 ou não cegar Se alguém vier aqui a gente mataria Nossa, nice, velho Nice Tipo, nice Só que assim A gente não tem equipe, né Mas tudo bem Mas é só ganhar uma que a gente volta Então Por esse lado E aí Sucesso Vai aqui, ó Nossa, veio Meu life Não, por favor Diz que vocês vão matar Vocês não vão matar Mataram, 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 mataram Mandaram um bizaço Aqui, ó Cuidado, sai dentro Sai Dois Ah, o Guesbo aqui, ó Tá tirando, né Ah Ai, matou a vala Nossa, que lindo Pega Esse bichinho é chato, hein Não fiz que eu vou ter que dar ambush num bicho Eu falei que vocês estavam indo muito Ok Ok, pega isso aí Pega e vai imortal Ai Ah, se a gente pegar esse imortal a gente pode ganhar o jogo, vai Aqui, ó Quase que eu ia Ah, tô vendo, tô vendo Nossa Nossa, vocês estão se matando Sai, caceta Nossa, o Artan está Oi Oi Você vai Artan Volta Tem que defender e ganhar agora Nossa, a minha vai chegar Tô lutando aqui Nossa Double Bomb Matei Matei, 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 matei Ah, é o Core Vala Defende É, isso que eu ia falar O Guesbo Peguei Peguei Eu vou ter que bater nisso aqui Aqui Aqui, ajuda Ajuda Rápido Vem 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 Nossa Foi Nossa Foi Vai Meu Deus Meu Deus Nossa Vai É agora Fiquei Vem Vem Do Céu Veio Do Céu Vem 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 Do Céu Abraço 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 Acertei Leva o Keep Nossa, sai Sai, sai, não tem life Sai, sai, sem life Ai meu Deus Ok, ok Beleza, fui, beleza Ah Rouba a kill Didi Fui te salvar tio É assim que funciona Que que é isso Que isso, rouba a kill, não existe Tio, não existe Calma moça Respira aí Vamos respirar Uma outra que Foi mal Mas eu acho que eu joguei bem Então eu vou votar em mim Tá Cês me dão licença Porque eu acho que quem defendeu aqui Naquela bagaça Porque eu estunei o Ragnaros Em cima do stun Do imortal Que daí o nego foi pra parede Daí a gente matou Depois matou a outra Depois matou a outra Aí eu acredito Que tenha sido por causa disso Que a gente ganhou Se vocês não tivessem morrido 700 bilhões de vezes A gente podia ter ganhado o jogo Um pouquinho mais rápido Ou talvez contestar Alguns imortais antes Talvez Mas Olha só Que jogo A gente morreu uma vez A galera Teve uma média de 10 Né 13 13 12 10 10 9 9 8 6 2 A Joana A Joana jogou bem Né Agora pensando A Joana jogou muito bem No top Ela Ela foi no top Quando a gente precisava Ela pegou XP Ela defendeu aquela hora Não morreu Mas defendeu a base Quando a gente pediu É Jogou bem Jogou bem Gostei dela Martanis um pouco suicida Talvez Avala também Vida louca Tipo Ela queria bater Ela queria ficar top Dano Tudo bem Mas não importa Porque a gente matou 41 Dos 48 kills Sente só Dos 48 kills A gente participou De 41 Vocês entenderam Como funciona Vocês entenderam Como que A Valira Ela tem que ficar de olho Não é tipo Ah Vou pegar a backline Não Porque Não necessariamente Você consegue explodir Uma pessoa de 100 pra 0 Tá E se você conseguir Fazer isso Junto com alguém Do seu time É muito mais efetivo Tipo Muito mais efetivo É isso que a Valira faz Tá É Mas é burst Junto com alguém Do seu time Você vai E o ambush É bom pra você Ficar se movimentando Então o que a gente Fez aqui O slow Aqui a gente Podia pegar o negócio De heal Se tivesse healer A gente podia ter Pegado Mas não pegou Então a gente Tem mais burst Aqui Daí a gente Abre E já dá Uma de plow Esse combinando Com esse aqui Esse aqui É bom Porque esse Dano Vai pro resto Do time Isso é muito bom Porque o dano Vai pro resto Do time Aí a gente Pegou os dois Do ambush Agora Pra gente Explodir uma pessoa Como a Valira Perdeu o dano Do crítico Lá Então E a gente Pegou o vênish Pra gente Ter um pouco Mais de defesa E isso aqui Como a gente Não viu Que a nova Ia pegar A gente pegou Esse aqui Porque é o mais É o geral Melhor E salvou A gente Dela soltar O triple tap Várias vezes Que a gente Tinha que soltar Antes dela Mirar na gente Então Sucesso Gente Gostei Desse jogo Gostei Bacana Foi muito bom 41 barra 1 Vocês entenderam E aquela vez Que a gente morreu A gente fez bosta A gente não era Pra gente ter morrido Não era pra gente ter morrido A gente Fiz besteira mesmo Eu achei que dava Não dava Bacana Bacana O que ele falou Você matou 41 pessoas A média Ah é mais do que A minha média Muito obrigado Beleza E a gente acabou Voltando no mapa Mesmo com 2 kits Abaixo Eu até achei Que a gente Não ia terminar O jogo ali Mas o time foi A gente vai também Então Sucesso Beleza Foi bom Foi bem boa É isso Então é isso gente Não se esqueçam De aqui embaixo Se inscreverem no canal Gente Vai lá na Twitch Segue lá também Participa lá também Que é muito divertido Tá É domingo Segunda Terça e quinta Das nove Até as À meia noite Ou duas da manhã Dependente como o for Ok Eu sou o Cadaum Fico por aqui Até a próxima Valeu Tchau 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 Tchau